As empresas paulistas vão receber mais ajuda para exportar. Uma parceria foi assinada hoje entre os governos estadual e federal para incluir o Estado no Plano Nacional da Cultura Exportadora. A meta é aumentar o número de empresas paulistas que operam no comércio exterior, especialmente as de pequeno e médio porte. Para isso, as empresas participantes recebem apoio como consultoria e capacitação. É uma questão de inteligência onde nós vamos buscar oportunidades. Depois nós vamos para a área de capacitação. Depois nós vamos na área métrica para medir os resultados. Vamos fazer um grande portal onde os dados todos serão compilados. E por último, iremos verificar as convergências e as dificuldades. O Plano Nacional da Cultura Exportadora já havia sido lançado em Belo Horizonte em agosto e agora chega a São Paulo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, cerca de 20 mil empresas exportam no Brasil. Quase metade fica aqui no Estado. Acho muito importante disseminar a cultura exportadora, ou seja, fazer as empresas entenderem que a exportação é um grande canal e que é preciso que elas se capacitem para aproveitar esse canal. Eu disse no pronunciamento e repito, o comércio exterior tem que ser visto como uma via permanente e não como uma via conjuntural. É preciso apostar nesse canal. Por quê? Porque as economias mais dinâmicas são aquelas que se utilizam mais do comércio exterior. No início, o plano vai trabalhar com 4 mil empresas de 8 setores, como o vestuário, um dos mais promissores do Estado. O presidente da Associação Brasileira de Estilistas, aprova a iniciativa. É um momento muito importante para os empresários não só olharem para o mercado externo agora, mas como, provavelmente, para concretizar planos que já estavam andando ou que tinham algumas dificuldades e agora tem tudo para decolar.